Vamos pra ele. 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 Eriton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fique super à vontade. Agora a palavra é contigo. Eriton, teu microfone. Agora sim. Maravilha. Maravilha. Vai lá. Tá ok, Nicasso? Tá ok, sim. É o som, tô ouvindo bem também. Tá, Nicasso é o primeiro da lista aqui, eu acabei falando o nome dele, Nicasso, obrigado pelo retorno também. Pessoal, então, bom dia a todos. Pessoal, então, bom dia a todos. Tá, tá bom dia a todos. Tá bom dia a todos. Tô, tá bom dia a todos. Tô, tá bom dia a todos. E aí, meio do que a gente vai apresento a nível, né? Então, eu apesar de vocês, né? Tanto nacional e regional também. E, obviamente, dentro da discussão, né? até pelo ambiente do Iguaçu Vale, a gente vai trazer algumas relações, algumas interações possíveis, e refletir também sobre o setor industrial, empresarial, como que as situações podem estar sendo relacionadas. Deixar bem claro que a gente está trazendo, primeiro, são alguns exemplos de atuação em outro país, é difícil a gente generalizar tudo nesse ponto, assim como também a gente tem dificuldades, deve fazer com restrições na adotação de exemplos, a gente tem que considerar as condições e o ambiente. Então, antes de iniciar, só peço um pouco de moderação na hora da gente extrapolar alguns exemplos, algumas situações. Então, eu particularmente, na minha experiência, vou relatar um caso específico de universidade, vou falar da Universidade de Ketan, aonde eu passei uma parte do 2019 e 2020, durante o meu período pós-autoral, experiência no exterior. Só falando então do local, a Universidade de Ketan está localizada na cidade de Lexington, que é pertencente ao estado do Kentucky. Então, pelo mapa aqui, vocês conseguem ter uma ideia da posição geográfica do estado. Eu vou descrever um pouco mais as condições do ambiente local, mas está aqui mais na costa leste, um pouco distante do litoral, mas é uma região próxima aqui de alguns centros importantes dos Estados Unidos. O estado, eu vou falar especificamente da parte agropecuária, porque é a área que eu atuei, então, como eu já havia comentado anteriormente, não tem como falar de todas as áreas, falar de maneira muito geral. Então, estou pegando um caso específico para trazer para vocês. O estado do Kentucky, dentro da agroindústria, as principais atividades, trouxe o dado de 2015 aqui, foram a produção de aves e ovos, movimentaram um bilhão, bovinos de corte em torno de um bilhão, seguido pelo milho, soja, produção de feno, vou falar para vocês, é muito grande na região lá, tem a questão local do estado, seguido pelas atividades aqui, leiteiras, e produção de tabaco também, que é bem grande lá. Então, tem uma produção diversificada, com produção animal também, tendo um destaque muito grande no estado. A cidade de Lexington, é uma cidade em torno de 300 mil habitantes, é um pouco difícil, a gente comparar com uma cidade de 300 mil habitantes no Brasil, até pelo histórico, é uma cidade bastante antiga, em termos de fundação, e tem uma estrutura, infraestrutura diferenciada do Brasil. Aqui é até complicado a gente fazer comparativo de melhor ou pior, é diferente, é muito vertical, embora tenha muitos prédios na cidade, mas a estrutura é muito vertical. Então, tem centros de comércio, mais na parte periférica da cidade, então, como shoppings, prazo de alimentação, geralmente é deslocado do centro, então, você tem que se deslocar em distâncias relativamente grandes. Então, como a maioria das cidades dos Estados Unidos, o modelo da cidade é feito pra carros, drive-thru é comum em tudo, desde lanchonete até farmácias, e a distância de todas as localizações. Só um comparativo aqui, aproveitando com a infraestrutura do Brasil, tem transporte público, mas ele é muito pouco utilizado, só por pessoas bem carentes mesmo, e estudantes, também a gente via alguns estudantes estudando transporte público, mas a grande parte da população utiliza realmente transporte particular de carros. Então, a cidade é muito famosa, o estado como um todo é muito famoso, mas a cidade em particular, pela corrida de cavalos, inclusive a corrida mais famosa dos Estados Unidos acontece lá, e atrai muitas pessoas. quando eu estava lá, por exemplo, o Trump foi na corrida, parte da família real inglesa visita lá, não lembro se foi no ano passado, mas o pessoal da cidade fala que eles vão com frequência, e movimenta um valor muito grande desculpa, de dinheiro. Eles são muito apaixonados por esporte, essa foto aqui do estádio, é o estádio futebol americano da universidade, não é profissional, é amador, então, é o futebol da universidade, e realmente, a cidade como um todo, ela abraça isso, veste a camisa, literalmente, a camisa dos times, da universidade, você vê isso na sociedade como um todo lá, e é fila para o estádio, não sei exatamente quantos, mas 15, 20 mil pessoas, nos jogos da universidade, eles vão assistir, e é dentro da universidade, efetivamente, que acontece tudo isso. Fora da cidade, ela tem uma arquitetura bem bonita, os prédios, as fachadas bem detalhadas, que é a região mais central. A universidade em si, pela foto aérea, é até difícil de a gente delimitar, não existe delimitação de cercas nenhuma, a cidade, a universidade, ela se mistura com a cidade, então, é uma delimitação, para quem está, por exemplo, visitando, é uma delimitação virtual, é questão de propriedade, mas não tem nenhuma coisa definida, então, simplesmente, de um lado da rua é a cidade, do outro lado da rua é a universidade, sendo que tem prédios, inclusive, espalhados. Essa foto aqui mostra, principalmente, esse lado mais direito, que é da avenida, é tudo a universidade, e do lado esquerdo, tem alguns prédios da universidade, então, aqui é um hospital, aqui à frente, não sei exatamente, mas é um prédio da universidade, mais embaixo, aqui já é um bairro, um quarteirão residencial, só para localizar, aqui é uma outra foto, também da universidade, tem prédios bastante grandes, esse vermelho aqui, é o residencial, para os estudantes de pós-graduação, eles podem se alojar aqui, mas é tudo particular, você paga, você paga um aluguel, como se estivesse pagando, a nível da cidade, só que administrado pela universidade, e tem vários outros dormitórios, também espalhados na universidade, eu particularmente, eu optei por ficar na cidade, ao invés de utilizar alojamentos da universidade, a questão do pós-doutorado em si, eu tive várias oportunidades, algumas que eu já tinha, já programado, quando eu estava no Brasil, outras quando chegaram lá, a escolha da universidade, foi porque eu já tinha um contato, bastante antigo, o americano funciona muito por indicação, eu tive um contato, na época do meu doutorado, com um pesquisador americano, que veio visitar o Brasil para um simpósio, então eu já fiz conversas, na época esse pesquisador, ele não podia receber mais estudantes, por motivos particulares, mas ele me indicou para esse outro professor, que é colega dele, e anos depois, eu reativei as minhas conversas, e para o pós-doutorado, e a gente conseguiu consolidar. Eu também, na época, eu cogitei para outros locais, mas os outros contatos de pesquisadores que eu tive foi muito difícil, por falta realmente de conhecimento e de contato. Os pesquisadores, já mais destacados na área, eles têm muita restrição em receber pessoas, principalmente de outros países, sem uma garantia que eles vão ter um resultado, então, por isso que eu falei que a indicação acaba sendo bastante importante, não que é essencial, mas ajuda muito no processo. Nesse caso em específico, eu já tinha, nesse contato, também não conhecia pessoalmente. O projeto, eu mandei várias propostas de projeto, porque eu solicitei a execução de trabalhos na universidade, então, eu não queria só acompanhar a equipe, eu queria realizar trabalhos científicos. Então, a gente trabalhou em vários projetos. A primeira proposta minha era trabalhar em temáticas de importância para o Brasil, só que o professor, ele mostrou restrição nos projetos. Ele até gostou da justificativa, da parte científica, mas da justificativa de investimento, ele falou que não era um problema e um interesse americano. Então, a gente foi trabalhando em outros projetos, até que a gente chegou na conclusão que a gente ia definir os detalhes quando chegasse nos Estados Unidos, e foi o que aconteceu. Então, quando eu cheguei lá, ele me deu um deadline de três semanas para escolher um tema para trabalhar. Caso contrário, eu só ia acompanhar a equipe dele, então, a gente não ia desenvolver nenhuma atividade. E eu tive que mudar toda a minha temática. tive que trazer uma problemática. Então, eles também não me falaram especificamente com o que trabalhar. Eles sempre definiram, para mim, propor uma ideia, se ela for interessante, eles vão dar as condições para executar. Então, eu tive que mudar, trabalhar com uma coisa diferente, justamente o pós-doutorado é um desafio para a gente trabalhar com uma coisa fora da nossa área. e eu tentei procurar isso. E aí, eu resolvi trabalhar em uma temática, depois eu vou falar um pouquinho mais, que é um problema que eles têm lá. E vou trazer um pouco mais de detalhe à frente, mas chegou um ponto que eu consegui achar uma temática interessante. interessante. Então, além das atividades dentro da universidade que foram ofertadas, o professor, ele tem a sua equipe, então, quando eu cheguei lá na universidade, ele me apresentou para os outros professores que trabalham com ele, não para todos os departamentos, o pessoal também tem um certo isolamento, não tem muita mistura de área. Então, eles têm a equipe dele, os professores, que eles trabalham juntos e aparentemente não tem muita interação além disso. mas dentro da equipe a interação acontece de maneira bastante acentuada. E ele tinha dentro da equipe dele um pesquisador do USDA, que é o Departamento de Agricultura americano, mas ele tem uma função muito forte na área de pesquisa. Então, tem dezenas de escritórios espalhados dentro do país e chamou muito a minha atenção que o órgão federal, ele tinha um escritório, um prédio, na verdade, um centro de pesquisa dentro da universidade que era estadual. Então, órgãos de instâncias diferentes, mas eles trabalhavam de maneira conjunta e eu achei isso muito interessante, que otimizou, otimiza, na verdade, o uso dos recursos. Então, também foi autorizado a oportunidade de trabalhar nos laboratórios do USDA. Como é federal, a burocracia é muito grande. Eu demorei quase dois meses para receber autorização, porque a autorização também é federal. então eu tive que fazer vários treinamentos de uso do laboratório, trabalhar com material radioativo, com o laboratório também, trabalhar com material radioativo, embora eu não trabalhei. Aí vem uma permissão, que a minha permissão basicamente era uma senha, eles me davam uma senha pessoal para entrar no laboratório e aí eu tinha acesso, teoricamente, em qualquer horário. só que no meu caso particular eles pediram uma autorização especial para agilizar. Então, eu poderia entrar em qualquer horário comercial desde que tivesse o técnico, porque foi um acesso limitado, mas a gente conseguiu fazer pesquisas, conseguiu fazer tanto na universidade quanto no USDA, a gente desenvolveu pesquisas. Então, de oportunidades, além dessas estruturas, me passaram também, me deram o meu escritório, então quando eu cheguei lá eu tinha a minha sala, o meu espaço, com mesa, computador, e os laboratórios, e materiais necessários, que eles gostam muito de frisar. O professor que eu trabalhei, ele sempre diz, se você tiver uma boa ideia, a gente faz. Não interessa o que é, não interessa que ela tenha uma inovação, dentro disso, ele disponibilizava as estruturas e materiais que precisava. Então, eu chegava lá com a lista, depois que ele me autorizou, me autorizava, depois que a gente definiu já que ia fazer uma pesquisa, todo professor, ele tem, pelo menos os pesquisadores, eles têm um técnico, então o professor, ele nunca está sozinho, ele tem um técnico no laboratório, eles até estranharam isso, quando eu falei que não tinha no Brasil, eles se perguntaram como que eu conseguia trabalhar, mas eles tinham essa realidade, então eu chegava lá, passava a minha lista, depois que a ideia já era aprovada, meio que eu já tinha uma liberação, então eu passava a lista para o técnico, ele comprava, aí um, dois dias depois chegava todos os materiais que eu ia precisar, a gente tinha essa rotina, então o dinamismo era muito bom, a questão de não ter limitação financeira foi uma das coisas fantásticas, mas qualquer coisa que foi feita, qualquer proposição, eu tinha que defender ideia, eu tinha que provar que ela nunca tinha sido feita, que ela tinha um impacto científico, e de inovação para a área, sempre era o porquê, então sempre que eu pedia lá para fazer uma análise diferente, ou para comprar um reagente para fazer uma análise diferente, eu tinha que justificar o porquê que eu estava solicitando, então, só detalhando um pouquinho mais o projeto, como eu falei para vocês, eu tive que mudar o meu projeto inicial, eu queria trabalhar com uma coisa nova, que é uma justificativa do pós-doutorado, e eu queria trazer uma coisa que eu pudesse continuar trabalhando aqui no Brasil, mas eles deixaram para mim bem claro que eu tenho que trabalhar mais com o interesse deles, então, recurso americano, interesse americano, não falaram diretamente, mas eles são muito cordiais nesse ponto, mas pelas restrições acabou me indicando para esse lado, então, quando eu comecei a trabalhar na temática americana, as portas se abriram para mim muito rápido, então, só para falar bem brevemente do que eu trabalhei, então, eu tive o desafio de três semanas criar uma nova temática de alguma coisa para propor uma solução para os Estados Unidos, e a temática não foi tão difícil de escolher, porque eles têm um problema muito grande, principalmente nos estados centrais dos Estados Unidos, na região do Tuketan, que é um problema com intoxicação por fungos, eles têm uma gramínea nativa da região, também essa gramínea aparece em outros países de clima temperado, onde na semente dessa gramínea desenvolve um fungo que desenvolve, que produz uma toxina, e essa toxina causa um prejuízo muito grande, segundo os próprios americanos, isso gera um bilhão de doses de prejuízo anualmente com perdas na produção de bovinos, então, dentro dessa temática, uma coisa que eles trabalham já há muitas décadas, eu tive o desafio de tentar propor um estudo com alguma coisa nova, porque eu não podia reproduzir nenhuma coisa que tivesse já sido realizada ou um baixo impacto, então, eu propus entender o mecanismo de ação desse fungo e propor uma alternativa para tentar minimizar o efeito desses fungos, então, tive um pouco de sorte, acho que eu consegui achar a temática um pouco rápida, então, o primeiro mecanismo tive que ir para a literatura, estudar bastante, então, a gente viu que a ação do fungo é relacionada a neurotransmissores e eu já tinha um conhecimento prévio do Brasil de atuar com alguns equipamentos que me permitiam análise desses neurotransmissores, então, a gente desenvolveu um método de análise do neurotransmissor lá no laboratório, que ainda não tinha nesse laboratório e eu consegui estudar o mecanismo de ação e a gente até descobriu um princípio dele novo, que é a atuação sobre a serotonina e a gente achou um produto com potencial de reduzir o efeito desse fungo sobre o metabolismo de serotonina, então, foi um... eu acredito um pouco para o... um pouco de sorte, né? A questão, às vezes, você está no lugar certo na hora certa, né? Então, nesse trabalho, a gente gerou vários artigos, Já temos três artigos já publicados, foram realizados cinco experimentos completos, né? E um parcial por causa do corona eu não consegui terminar, mas os pesquisadores lá do ISTA já me falaram que eles vão terminar assim que tiver finalizada a restrição do corona. Então, a gente já publicou, a gente... desses três artigos publicados, dois são inéditos, né? O primeiro que mostrou a ação sobre a síntese da serotonina no mundo e o segundo é uma maneira da gente, também inédito, né? Da gente conseguir manipular a serotonina em ruminantes utilizando um princípio lá específico que a gente testou. Então, a gente ficou muito feliz com os resultados, né? Que foram muito favorecidos pelas condições locais. Então, a infraestrutura lá era fantástica, né? Então, o centro de pesquisa é imenso e eu não conheci todo, né? Só peguei a parte de bovino de corte. Então, eu falei que eu tinha o escritório, mas eu também tinha carro disponível, combustível. Eu tinha a chavezinha lá do carro, ela vinha uma chavezinha da bomba de combustível que fica dentro da universidade. Então, eu ia lá, abastecia. Então, eu tinha autonomia, né? Pra fazer, pra pegar o carro a qualquer hora, pra abastecer. E, realmente, a gente ia de madrugada, a maioria das vezes eu ia sozinho. tinha, não à minha disposição, mas tinha técnicos para o meu, pra conduzir parte da minha pesquisa. Então, eu tinha uma certa autonomia nesse ponto, eu podia delegar algumas coisas. Então, foi realizado, né? O que culminou, então, com o desenvolvimento das pesquisas, né? E os artigos depois. Mas eu queria ir bem além disso, né? Eu queria tirar um pouco agora, né? Das lições, né? E do ambiente universitário e com a relação da sociedade e também do questão empresarial. Então, isso pra mim é o que me deixou mais, chamou mais atenção a diferença, né? Entre relação entre universidade e sociedade. Eu não consegui muitas fotos pra ilustrar isso, mas eu trouxe dois exemplos aqui, né? Duas maiores redes do mercado que tem lá, todas as redes do mercado, elas têm sessões que só vendem itens da universidade, souvenirs, camisa, chaveiro, mochila, tudo da universidade, né? Uma delas, que é o Kruger, ele patrocina o time da universidade, né? Então, o estádio, inclusive, leva o nome do supermercado. Na cidade, você vai ver várias pessoas que não são estudantes com a camisa da universidade, bandeirinhas, nos dias, então, de jogos, como eu falei pra vocês, né? O centro da cidade até fecha, né? A polícia lá controla o trânsito pelo tão grande que é o movimento, né? Pra assistir um jogo universitário, né? Só pra vocês terem uma ideia. Mas vai além disso, né? Não é só no esporte, não. a gente vê um sentimento muito grande aí da universidade. Eu vou falar um pouquinho depois, né? A questão dos produtores, mas existem programas, né? Pra receber os produtores, pra aproximar os estudantes também, né? Visitam. Quem não é aluno da universidade, né? Tem programa anual pra vir conhecer a universidade. Então, tem muitas políticas pra aproximar com a sociedade, tá? E a sociedade abraçou muito, né? Eu vejo lá, em outras universidades, eu sei que são semelhantes, né? Essa questão aí da sociedade, né? Então, o sentimento é mútuo, né? E a universidade esforça muito pra dar um uma contrapartida, né? Pra cidades. Um modelo que é muito diferente, né? Do que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a universidade, ela recebe muitos alunos estrangeiros, né? Então, a gente tem uma interação muito grande com alunos de pessoas, né? De maneira geral, não é só alunos, funcionários, muitos, né? Acabam ficando no país, então, a interação internacional, né? Ela é muito grande, né? Isso enriquece tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, às vezes, dentro do mesmo grupo de pesquisa ali, né? Você vê diferentes nacionalidades, pontos de vista, né? Isso traz uma troca de experiência muito grande e o que a gente sabe, né? Pelas condições americanas, isso acaba sendo uma captação de recursos humanos, né? Então, muitas vezes, né? As pessoas de destaque nos seus respectivos países, principalmente os países, né? Em desenvolvimento, né? Acabam perdendo muitas pessoas, né? Então, lá na universidade mesmo, dentro da zootecnia, eu acho que tinha dois ou três professores brasileiros, né? alunos brasileiros também, então, é a mesma coisa de vários outros países, né? Alguns vão e não voltam mais para os seus países de origem, né? Mas nem tudo é perfeito, né? Se eu gosto de frisar, eu já vou destacar alguns pontos mais adiante também, mas tem fraquezas, né? O que eu vejo lá, o americano, ele valoriza muito o trabalho, mas nem todos fazem da mesma maneira. Eu vi muita gente relaxa, né? Que não se dedica, vi técnico de laboratório, cansei de pegar técnico de laboratório dormindo dentro do laboratório, né? Alguns trabalham de maneira muito intensa, mas nem todos, tá? E o outro ponto também que eu vejo, eu acredito que tem uma baixa eficiência financeira da produção científica em relação ao volume. Eu fiz até um levantamento sobre isso, né? E se produz bastante, adianto isso, mas eu acho que o sentimento de quem não é nos Estados Unidos, quem vem de países como o Brasil, às vezes sente que poderia estar produzindo muito mais pelas condições que eles têm, né? E eu vou fazer agora, né, desse ponto, uma reflexão, né, sobre como, né, que a gente tem a situação da pesquisa e inovação nos Estados Unidos, né, o Nilmar até me ajudou, né, fazendo um levantamento de algumas perguntas, né, para ser debatidos, eu peguei, aproveitei, né, alguns questionamentos dele, né, para a gente trabalhar, né, é que o primeiro deles é recurso, né, qual que é a origem de recurso governamental ou de iniciativa privada, a resposta vai ser são ambos, tem programas, né, os pesquisadores todo ano mandam projeto para os órgãos, né, governamentais para arrecadar recursos e tem bastante também de iniciativa privada, tá, a gente vai ter bastante isso também, de empresas lá, então, eu acompanhei, vi bastante, né, desenvolvimento de empresas, empresas pagando bolsas de estudo, financiando pesquisa, acontece bastante também, tá, o país, né, obviamente, o capitalismo, né, capitalista, essencial, né, o berço do capitalismo, então, não tem como diferenciar isso, as empresas estão muito presentes também na universidade, mas isso não inibe, né, e nem, aparentemente, né, limitou o investimento governamental. as pesquisas, né, elas são feitas para fins, né, aprendizado acadêmico ou para desenvolvimento de solução de mercado. Aqui também, né, a gente vai observar que acontece em ambas as maneiras, tem pesquisas que são realizadas para fins, né, mais acadêmicos mesmo, científicos, e outras pesquisas, né, principalmente quando envolve parcerias com empresas para soluções de mercado. independente do país, a gente não tem como trabalhar, né, de uma maneira somente. Se o pesquisador, o cientista, ele focar só em soluções de mercado, tá, ele não vai conseguir ter a produção científica suficiente, ele vai ser penalizado como docente pesquisador, tá, mas hoje tem uma pressão, não é pressão, né, mas uma mudança, né, também para associar a busca de soluções para mercado. Então, os trabalhos, né, às vezes se direcionam nas duas direções. O ano passado, eu estava conversando com um professor, né, também bastante destaque na área de uma outra universidade, na Universidade da Flórida, e ele estava falando bastante isso, que ele tem colegas que pegam muito recurso de empresas, trabalham muito para o mercado, mas produzem cientificamente pouquíssimo, né, então é complicado, pelo modelo que nós temos hoje, que nós somos valorizados, isso vai ser no mundo, não tem como, né, a gente focar em uma área só. O cientista, né, ele sempre vai ter que ter os trabalhos acadêmicos, né, o trabalho acadêmico não quer dizer que ele não tem impacto de mercado, às vezes ele não tem impacto imediato, né, porque quando a gente trabalha em inovação científica, muitas vezes a gente está projetando, né, avanços que vão acontecer há décadas ainda à frente, né, ou às vezes é básico, às vezes para entender um processo que em algum momento ele pode chegar no mercado. Então, como eu disse, muitas vezes eu trabalho nas duas linhas, né, então muitas vezes, ou deveria ser, né, de maneira complementar e não, né, competitivo. A relação com as universidades e empresas, né, ela vai acontecer de uma maneira amigável ou de uma maneira, né, com desconfiança. Olha, é difícil falar, né, pela uma dimensão de um país todo, né, mas dentro, né, do que eu observei, né, e vivenciei, é uma relação muito próxima. Então, às vezes, a gente recebeu, eu não especificamente, né, mas o professor, né, que é o chefe da equipe, recebeu membros de empresa, né, e, com certeza, né, é uma forma muito mais amigável. Então, essa busca já existe. Então, inclusive, né, eu, pode ser diferente em alguns locais, mas é muito mais uma busca das empresas pela universidade do que o contrário. Então, é muito mais abrir as portas para as empresas virem, né, e elas vão bastante, realmente. Então, tanto em estudos como em prestação de serviços acontecem, tá, mas, aparentemente, já é uma coisa já que está instalada há muito tempo, né, as empresas já sabem disso, já procuram nisso já há um certo tempo. Um outro questionamento, né, que seria sobre como os pesquisadores acolhem temas de pesquisas para atender o interesse de mercado, né. Eu, aparentemente, né, a primeira impressão que eu tive é que, na verdade, né, o elo, né, do mercado, né, que são as empresas que direcionaram isso. Então, existem, né, como eu falei, pesquisas científicas, né, que tenha indiretamente efeito do mercado, como, por exemplo, entender um problema do fungo, isso tem um impacto de um bilhão, né, de dólares para os Estados Unidos anualmente. Então, quando eu faço um estudo, né, científico básico, ele não permite resolver o problema, mas, às vezes, ele traz uma ferramenta, né, uma informação que vai ser possível, né, você desenvolver uma solução a partir dela. Então, às vezes, acontece isso, tá. Então, também, né, não vai ter uma resposta única aqui. Então, nós temos pesquisas, os professores, às vezes, eles pesquisam temas regionais, né, também existe uma certa preocupação nacionais, com certeza, que têm um impacto. E pelas partes de mercado, eventualmente, a empresa já apresenta diretamente. Então, às vezes, a empresa quer testar um produto, né, e aconteceu, ouvi isso, um produto lá para diminuir o efeito da intoxicação pelo fungo. Então, aí, o pesquisador foi lá e testou o produto, né, com rigor científico para comprovar ou não se aquele produto realmente tinha eficácia. Com relação à produtividade do pesquisador americano, né, ela é muito alta. Se a gente analisar números absolutos, ela é extremamente alta, né, os Estados Unidos de maneira total para todas as áreas. Mas, nós vamos ver que o número de pesquisadores é muito grande e nem todos são muito produtivos. O professor americano, ele tem uma atribuição muito bem definida. Inclusive, se a gente entrar na universidade, vai ter um link para o currículo dele da universidade e ele vai falar quantos por cento da sua carga horária é usada para ensino, quantos por cento é usado para pesquisa. Tem professores que trabalham 100% de ensino, não vai pesquisar nada. Tem professor que vai trabalhar 90% com pesquisa, então ele vai ter uma produção muito alta. E, além disso, ainda vão ter variações, vão ter pesquisadores que trabalham com a parte de extensão, que eu vi alguns, inclusive, esses não têm produção científica, porque eles justamente trabalham na difusão da produção científica. Então, vou adiantando um pouco aqui, mas nem todos são produtivos. Na média, vai ter valores muito altos, mas a gente tem que entender que vão ter perfis diferentes. E o que eu gostaria de reforçar, que eu achei interessante, é que isso já é relativamente pré-definido. Então, nem todo mundo tem vocação para desenvolver as mesmas atividades. Então, isso efetivamente já acaba sendo definido, inclusive, na contratação do professor. E esses trabalhos de difusão, eles existem. Tem professores que trabalham exclusivamente com isso, e eu vi que eles acabam fazendo muitos eventos para os produtores, mas mesmo os professores que não trabalham na área de extensão de difusão, uma vez, eu não sei se é uma ou duas, não me recordo exatamente, nas instalações de pesquisa, acontece um evento que eles recebem os produtores. Então, os professores, junto com a sua equipe, eles preparam materiais, cartilhas, pôsteres, e às vezes formam turmas, dão minicursos e difundem parte do trabalho que eles desenvolvem também. Então, esse é basicamente um cenário nos Estados Unidos e fazendo um paralelo aqui com o Brasil. Mais ou menos algumas perguntas aqui que a gente viu, os recursos para pesquisa no Brasil, eles são de iniciativa privada ou pública? Vão ser semelhantes. nós temos as duas coisas, o recurso público cada vez está menor, está quase inexistente, o que tem aumentado muito a proporção de recursos privados na pesquisa hoje. E as nossas pesquisas, elas também são tanto para fins acadêmicos quanto para fins de solução de mercado, principalmente quando a gente incorpora essas parcerias com empresas. Cresceu muito. Se a gente pegar os últimos anos, a gente vai ver que aumentou muito, inclusive aqui regionalmente, a gente também tem essa atuação. A relação da universidade com as empresas no Brasil, ela vai acontecer de maneira amigável ou de desconfiança? Essa resposta eu gosto de colocar dentro de um período de tempo. No passado foi muito de desconfiança, mas hoje eu acredito que mudou muito. Até pela quantidade de convênios, parcerias com as empresas, eu acredito que hoje nós estamos tendo uma maneira muito mais amigável. Nem sempre foi desse ponto. E só pegando um pouco sobre a União Oeste, o setor produtivo da região, hoje nós temos muitas parcerias, eu não posso falar por toda a União Oeste, mas eu falo pelo curso de isotecnia, muitas parcerias com empresas. A maioria das empresas elas são do Paraná, poucas são de Marechal e tem muitas inclusive fora do estado do Paraná. Hoje, com o mundo globalizado, muitas das empresas são inclusive multinacionais. Então, nós temos essa interação, nós temos produzido, inclusive a União Oeste está tentando captar mais isso. A competição é grande, porque nós vamos concorrer com as maiores universidades do Brasil, porque para a pesquisa a empresa, independente do local dela, pode contratar ou fazer parceria com qualquer universidade. Então, acaba que a gente acaba mostrando vantagens e vencendo algumas concorrências. Então, tem crescido isso. E inclusive, essas parcerias é o que tem possibilitado a gente continuar trabalhando com pesquisa nas universidades públicas, principalmente nessas que não são as mais antigas do Brasil. Só queria fazer um paralelo sobre a produção científica do Brasil. Vocês sabem, nós estamos vivendo em um momento de desacreditar na ciência, independente das escolhas políticas, mas estamos vivendo isso no Brasil, está muito forte. Inclusive, até recebi, fui encaminhado vídeos falando que o Brasil não produz cientificamente, que é pouco eficiente. Então, eu trouxe alguns números. E eu não trouxe nenhuma estatística brasileira, eu trouxe estatística internacional. Então, o órgão de reconhecimento internacional que faz gerenciamento das estatísticas aqui. Então, mostra para nós que, se a gente considerar todas as produções no ano 2019 na área de agricultura e biologia, biologia está junto porque o órgão não separou, a gente vai ver que o Brasil é o terceiro país que mais produziu artigos científicos em 2019. Na área, então, de agricultura e biologia. E se a gente considerar todas as áreas, o Brasil desce um pouquinho, mas ainda assim está em 14º. Então, teve uma produção científica relativamente grande. Na área, então, de agropecuária, não podemos destacar como o Brasil produziu muito. Isso aqui, quando eu falo total, pessoal, é um total relativo. esse órgão que ele vai considerar realmente só as revistas que são consideradas que têm uma qualidade mínima. Então, o número absoluto seria até maior. mesmo assim, garantindo com qualidade mínima, a gente observa um número relativamente grande. O que chama a atenção, que a gente pode criticar que o Brasil poderia estar até mais bem colocado, é com relação ao investimento. Em 2019, os Estados Unidos investiu 151 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil, 6,3 bilhões de reais. Em 2019, o câmbio estava a 4 reais, já faz um tempo isso. Então, convertendo isso, o Brasil investiu 1,459 bilhões de dólares em pesquisa. Peguei 19, porque os dados demoram para fechar, ainda não tinha dados de 2020. Então, a relação é a seguinte, para cada dólar que o Brasil investe em pesquisa, os Estados Unidos investem 95 vezes mais. Alguém poderia falar, mas o PIB dos Estados Unidos é muito maior. Claro que é verdade. O PIB dos Estados Unidos é cerca de 21 trilhões de dólares e o que correspondeu em torno de 0,73% investido em pesquisa. Estou falando pesquisa, não educação, pessoal, que é só desenvolvimento. O Brasil teve o PIB de 1,8 trilhões de reais e investiu cerca de 0,34% em pesquisa. Então, se a gente pegar não só o valor absoluto investido em pesquisa, mas até a proporção do PIB. Então, mostra que nosso investimento é relativamente baixo. Então, se a gente considerar pelo valor investido, nós temos até muito o que comemorar. Estamos produzindo até demais. Nossa eficiência produtiva ficou grande. Claro que podemos melhorar isso. Pensando no conceito regional, nós temos a atuação da União Oeste, vou falar especificamente dela, claro que nós temos outras universidades, outros órgãos, mas a União Oeste, Marechal, ela tem 173 professores, dados do final de 2020. Na União Oeste, o total, tem 1.185 professores, 1.510 estudantes de graduação, no total de 8.961 estudantes na União Oeste toda, e de pós-graduação, só em Marechal, nós temos 334 alunos aqui de mestrado e doutorado, na União Oeste como um todo, 1.800. Então, isso são potencialidades que nós temos aí. Temos muita gente capacitada, que tem trabalhado em pesquisa, claro, nem todos trabalham com pesquisa, mas uma boa parte destes trabalham, estão envolvidos. Então, nós temos um potencial muito grande regional, temos trabalhos já sendo feitos e temos um interesse e almejamos ainda aumentar esses processos. Eu gostaria de destacar aqui como os pontos críticos, fazendo um comparativo para por que nós não alcançamos um desenvolvimento tecnológico maior. Eu acredito, na minha opinião, que a falta de valorização na educação e na ciência é um contribuinte para isso. Se a gente pegar o histórico dos países com maior desenvolvimento em tecnologia, vocês vão ver que o investimento em educação e pesquisa é muito grande e o contrato também é válido para os países que não tiveram desenvolvimento científico também sofreram o mesmo processo. Temos carência de investimentos, interação limitada entre áreas de conhecimento, e também uma pouca interação entre o que é gerado na universidade, o que é gerado pelas empresas e indústria e o mercado em si. Então, são pontos que eu acredito que a gente poderia trabalhar mais. Eu vejo como considerações finais que existem muitas semelhanças entre Brasil e Estados Unidos. Algumas diferenças acabam sendo muito mais em escalas. Essas diferenças, então, elas não são tão grandes como a gente imagina. O resultado final pode até ser, mas nós temos alguns pontos ali que se trabalhado, a gente pode em algum tempo ter resultados ou caminhar em direções semelhantes. Eu acredito que as principais diferenças, então, estão resumidas na questão de investimento, que é brutal a diferença, na questão cultural, da questão da inovação, valorização da ciência, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar para a sociedade de maneira geral entender isso, que vai ter uma consequência no seu próprio ambiente. Eu acho que o passo inicial a gente já está fazendo nessas reuniões no Iguaçu Valley, na Câmara Técnica de Inovação, em outras políticas municipais e regionais. são os primeiros passos para essa mudança cultural e ambiente, que eu acho que é o caminho para a gente poder justamente mostrar o nosso potencial e ajudar no processo de inovação tecnológica. Pessoal, agradeço bastante a atenção de vocês e fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Superobrigada pela sua explicação, apresentação. Achei muito interessante a tua abordagem inicial de você ir colocando cada um como que é a cidade, como que é o estado. Achei que foi muito interessante essa visão. Gostei muito. e agora a gente gostaria de deixar aberto para perguntas, para comentários. Por favor, fiquem à vontade. Tem uma pessoa que não tem duas pessoas que não estão na mão. Já temos duas mãos. Eu levantei a mão ali, não sei se tem, como é que está a inscrição aí. É tranquilo, na verdade, você e o Nicássio, tranquilo, pode começar a falar, depois a gente fala. Queria parabenizar a iniciativa do professor Érito, o trabalho que ele fez e também a luta e o desafio fora do país. É um colega nosso de trabalho, pouco tempo que convivo com ele. A gente sabe do dinamismo dele, do esforço, da dedicação. Então, a gente não está aqui confeiteando, mas é um reconhecimento do que eu já percebi dele quanto profissional, quanto pessoa também, uma pessoa muito querida. E parabéns, professor Érito. Com relação à questão dessa percepção que ele transmitiu aí na palestra dos Estados Unidos, eu também estive lá não fazendo um trabalho como esse e eu percebi realmente isso que ele mencionou, principalmente quando diz respeito a essa relação das empresas com a universidade. No entanto, é interessante lembrar que nós temos outros órgãos públicos que, de certa forma, não é uma competição, mas dividem essas demandas das empresas em relação a instituições de pesquisa. E eu quero falar da Embrapa, do IAPAR, empresas de pesquisas que envolvem federal, órgãos federais e estaduais. Então, isso acaba competindo um pouco. Então, tem muitas empresas que acabam se vinculando a projetos de pesquisa com essas instituições. E a outra situação, até seria uma pergunta, mas antes disso, até falando nessa parte que eu estava falando ali, eu acho que se tivesse realmente um outro tipo de construção estrutural em relação a essas empresas e os órgãos de pesquisa no Brasil, talvez as universidades também estariam melhor, porque a gente sabe do tamanho que a Embrapa hoje, do que é esses órgãos relacionados às pesquisas agropecuárias, e o quanto que eles podem absorver dessas relações com as empresas. ainda que as universidades contribuem de maneira muito significativa e está muito mais distribuída ao longo do Brasil, do território brasileiro. Agora, e até queria que ele pudesse falar um pouquinho sobre isso também, como que é a percepção dele nesse sentido. A outra situação, é outra pergunta, é esse recurso, que é 90 e tantas vezes mais do que no Brasil investido em pesquisa, seria um recurso só do Estado americano mesmo, ou envolve os recursos também das empresas que entram nessas relações com as universidades, professor Ed, que era uma outra pergunta que eu queria fazer. E, novamente, queria agradecer pela participação, pela iniciativa do professor. Parabéns, professor. Obrigado, Barbosa. Realmente, só tentando responder aqui, se eu perder alguma das suas perguntas, por favor, me lembre novamente. Realmente, nós temos várias instituições que trabalham com pesquisa no Brasil. Eu acho que poderíamos ter uma associação melhor entre instituições, é uma coisa difícil que envolve até questões culturais. Nós não somos tão bons em trabalhar em equipe, falando de maneira geral do Brasil. Eu tive muitas experiências negativas, acho que daria para a gente trabalhar muito mais nas instituições. E as coisas não precisam ficar separadas, como eu dei o exemplo, lá tinha um órgão federal dentro de um órgão estadual, construiu um prédio lá, e a universidade dava o apoio lá, dava limpeza, luz, era tudo por conta, entendeu? Então, quer dizer, estão unindo esforços, a gente poderia ter uma interação mais, em vez de ficar separando, podia estar somando. Primeiro ponto é esse, o das empresas, ah, tá, a estatística é só federal, é só público, perdão. Se colocar as empresas na jogada, que aí é uma estatística difícil de a gente conseguir pegar, a diferença de pesquisa, de investimento na pesquisa vai ficar muito maior ainda. Mas eu estou falando só recurso público investido na pesquisa. Então, eu acredito, sim, que nós podemos melhorar isso, temos tido evoluções, hoje eu vejo as empresas mudando isso, tem conversas no ano passado, mesmo a gente fez uma reunião com várias empresas no final do ano, empresas da região, grandes, multinacionais, as sedes são outros países, que estão falando o seguinte, nós queremos parceria com a universidade, não justifica, porque as empresas têm a parte de desenvolvimento dentro da empresa, mas a parte de pesquisa é muito cara, então, em vez da empresa ter o seu centro de pesquisa, cada vez mais ela está buscando parcerias. Então, como eu falei, às vezes é difícil a gente consolidar isso, porque precisa ter uma estrutura inicial para atrair as empresas. Então, é um ciclo que demanda um passo inicial, com pouco recurso público, é difícil a gente começar esse ciclo, mas eu vejo que as empresas estão se interessando, estão buscando, inclusive, investir mais tecnologia. Elas querem mostrar para os clientes, para o mercado, que o que elas estão oferecendo tem resultados comprovados cientificamente. Eu vi isso também aumentando bastante. Se eu esqueci alguma parte da sua pergunta, professor Barbosa, pode ficar à vontade para me lembrar. Não, está ok, professor, está ótimo. Obrigada. Nicássio, você poderia abrir seu microfone? Ah, sim. Ok. Bem, primeiramente, eu estou a ver, pela sua apresentação e, principalmente, pelo trabalho que vocês, seus colegas na Centro de César Agrária e na Centro de César, de César Agrária. Agora, uma das principais, o principal ponto que você colocou aí, que eu gostaria de deixar de estar é que aqui no campo de Maraçal Campo Rondon, a universidade vai contar com quase 90 laboratórios que podem fazer a cientificação e desenvolver pesquisas públicas e privadas. Não só a básica, mas as pesquisas voltadas ao mercado. e esse capital tecnológico, esse capital de inteligência que nós temos, que são os nossos professores, muitas vezes eles não estão até esquecidos pela sociedade. Então, com esse trabalho que agora a gente iniciou desde o ano passado com a que faz seria com a Guaracatia e a gente pretende acelerar acelerar essa relação universidade-empresa, principalmente para que esses nossos ativos que nós temos tanto de pessoas quanto de equipamentos possam colocar a disposição não só da sociedade e tudo mais o mercado também. Maravilha! Então, você gostaria de comentar alguma coisa? demorei um pouquinho para achar o microfone. Não, acho que está de bom tamanho, para mim, não sei como está a sua programação de tempo, mas acho que já estamos próximos aqui do final, então, eu tenho que realmente agradecer e parabenizar. Sei que é uma coisa difícil a gente conseguir reunir para discutir esse sistema, que é de importância, mas às vezes, eu digo assim, geral, como a inovação, você melhorar a questão de mercado, sociedade, mas eu vejo que é um passo importante e inicial para revisar, então, o Niumar, você e o Liana para estarem ajudando nesse desenvolvimento que é um trabalho que precisa de bastante persistência para a gente conseguir criar a nossa cultura, o nosso ambiente, chegar finalmente a ter um ecossistema bem consolidado para a inovação. Então, agradeço e parabenizo vocês também pelas iniciativas. é a Nardel. Olá, Nardel. Bom dia. Pode falar. Me permite ainda, desculpa aí, uma palavrinha. Claro, vai lá. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns para os organizadores. Na função de diretor do Centro de Ciências Agrárias, quero agradecer o Érito pela brilhante explanação, Érito. e já te deixar convidado aí, porque o PET, que é um grupo que nós temos na agronomia, eles fazem atividades semanais, eu gostaria que você fizesse essa apresentação no grupo lá, porque, quando eu vim para a tua apresentação, eu vim preocupado, porque a maioria dos nossos pesquisadores que eles vão para os Estados Unidos, eles tentam trazer uma imagem de lá, que parece que os Estados Unidos não fazem parte da terra, que tudo lá é lindo e maravilhoso e que aqui no Brasil tudo é errado. E você consegue trazer uma abordagem mais realística do que é os problemas de ensino, pesquisa e extensão, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, a forma que você abordou tanto os problemas deles lá como os nossos aqui, ela foi muito prudente dentro daquilo que a gente estuda e conhece. Porque, às vezes, o pessoal que vai para lá, eles trazem suas coisas maravilhosas, que tem, evidentemente, os Estados Unidos tem, assim como o Brasil também tem. Mas esses problemas da questão do ensino, da pesquisa e extensão, tanto na nossa universidade como na deles, existem. Então, essa tua experiência é muito bacana e a forma que tu apresentou. Então, eu quero te parabenizar, eu acho que foi, assim, um salto de qualidade nessa questão, de trazer para as pessoas que querem ir para lá pesquisar essa visão que você colocou para nós. Sinto que o Centro de Ciências Agrárias foi bem representado por ti hoje aí e para nós é muito importante isso. E fica convidado para fazer essa conversa com nossos grupos lá. Obrigado. Só agradecer para o senhor Nardel, tá? Fico à disposição, sim, tá? Se você depois quiser a gente conversar particularmente aí para definir datas, tá? Mas pode contar, tá? Obrigado também pelo elogio aí. Ok. É, eu realmente compartilho da visão do Nardel e as outras colocadas, eu acho que você trouxe uma visão bem interessante porque muitas vezes a gente não é bairrista, pelo contrário, a gente acha que fora do Brasil tudo é 100% e fantástico e a gente sabe que não é, quem teve a oportunidade de ficar fora, ir para fora, ver que não é bem assim, então acho que foi muito bem abordado. Não sei se a gente tem tempo, eu só gostaria rapidamente que você comentasse como foi um pouquinho a tua experiência de vida pessoal, porque quando a gente fala de ir para algum país, alguma coisa também remete a ideia de que, ah, beleza, você chega lá e está tudo ok, enquanto que na verdade não é assim. Então, pelo menos que rapidamente você desse esse overview de como que foi a adaptação pessoal. Ok, né? Sendo bem breve, né? Foi fantástica, né? Foi... Eu trabalhei muito, né? Nossa, foi um... Porque, primeiro, né? Eu tive uma preocupação, inclusive, tanto minha pessoal de me mostrar, né? no meu marketing e representando um país, né? Então, inclusive, né? O que me deixa bastante satisfeito é o que o pessoal fala lá. Ó, a gente recebe muitos brasileiros, a gente gosta de receber porque a gente sabe que eles são trabalhadores. Então, no final, eu recebi bastante elogios lá dos pesquisadores, as portas abertas. Converso com eles, né? Não é toda semana, mas bastante. Continuo fazendo pesquisas, né? Parcerias foram formadas. Então, só para... Não é pessoal, né? Mas ter essa parte. Mas, pessoalmente, também teve, né? E o pessoal lá, né? Quando lá o pessoal falava assim, ó, para de trabalhar um pouco lá, vai se divertir um pouco. Então, assim, também vive isso. O ambiente cultural é fantástico, né? Interagir com pessoas novas é incrível. E quando as pessoas têm histórias de vidas diferentes, são de países diferentes, né? Isso é muito legal. Então, assim, eu gostaria que todo mundo tivesse a possibilidade de fazer isso. Principalmente para os estudantes, né? Como professor, a gente sempre quer o melhor para os alunos. e é incrível. Então, assim, a instituição, ela tem uma estrutura incrível para receber alunos. Tem um prédio que é só para alunos, estudantes de pós-graduação, depois de formado, internacional. Três ou quatro andares. Dão apoio, inclusive, para as esposas, filhos, tem curso de inglês grátis. O pessoal dê um apoio todo de recepcionar. Sempre fica perguntando se está tudo bem, está ok aí, se precisa de alguma coisa. toda semana o pessoal manda lá um convite de eventos grátis que a universidade organiza, orquestras, grupo de discussão, musicais. Então, eles também se preocupam para dar tanto uma experiência profissional como pessoal também, né? A gente já teve condições melhores para ir para o exterior, né? Mas é importante incentivar, principalmente os mais jovens aí, porque isso é uma parte de formação, né? Muito importante. O pensamento muda muito quando você começa a ver os pontos de vista. Então, eu acho que realmente vale a pena dar muita saudade, né? De viver lá. Mas eu sempre tive muita saudade do Brasil. A gente sabe dos problemas, mas a gente também quer ajudar, né? Achar soluções. Legal. Qual que foi o período total que você ficou lá, Eriton? Eu fiquei um pouco mais de nove meses, né? Normalmente, estava previsto, né? Eu estava de licença e tive que cancelar o final da minha licença, né? Porque o corona me atrapalhou um pouco. Mas acontece, né? Todo mundo está vivendo as consequências aí, né? Fiquei nove meses e pouco, a previsão era doze. Legal. Maravilha. Mais algum comentário? A gente já está com o tempo extrapolado. Mais alguém? Mais alguma coisinha? Bom, parabéns, Eriton, pela apresentação, né? A gente viu a oportunidade de falar assim, vamos mostrar, conhecer o que resolveu alguns problemas nossos, assim, relacionados à interação universidade-sociedade, universidade-empresa, né? E a gente tem que colocar o dedo no querido e conversar, falar sobre isso, né? Então, foi uma excelente informação, assim, isso vai ajudar, digamos, tanto pessoas do lado da universidade como algumas pessoas do lado empresarial. Talvez nem tanto, porque a gente tem talvez dois ou três empresários aqui, assim, assistindo a palestra. Mas é, já é muito válido, a gente vai deixar disponível também a gravação logo mais aí para vocês assistirem. Só para bem rapidinho, desculpa aí a questão do horário, nós temos um trabalho bastante, pelo menos, muito esforço para internacionalizar, tanto na pós-graduação quanto na graduação. Não temos o fluxo tão grande como a gente gostaria, mas nós temos alunos, né, de graduação, pós-graduação, e professores, né, fazendo esse caminho que eu fiz, o semelhante, tá? Então, na zootecnia, nos últimos quatro anos, nós tivemos quatro professores saindo, mantendo esse ciclo, né, que, inclusive, culturalmente, o americano faz isso, né, no Brasil, a gente chama muito de pós-doutorado, lá eles chamavam, existe o termo no Brasil que é o período sabático, então, a gente entende que o conhecimento, ele nunca vai encher, então, o professor tem que sempre estar se renovando, então, de tempos em tempos, sempre tem um período sabático ali para você, né, desenvolver algum quesito maior, né, então, o americano faz muito isso, então, eles têm lá, de tanto em tanto tempo, eles também vão para outra universidade, geralmente vão atrás de um pesquisador que tem mais experiência do que eles para ficar um tempo junto, tá, então, é só para entender, né, que no meio acadêmico a gente faz bastante isso, mas isso tem reflexo também no meio de mercado, na experiência, sempre tem uma coisa para a gente aprender e ajuda também nessa troca de experiência até o ponto de vista de desenvolvimento, né, que é o que a gente quer em última instância. É, e é super bacana porque, diferente do assunto, as coisas são complementares e cada vez mais fica evidente o quanto a gente tem que conversar, trazer esses assuntos, né, para uma boa reflexão e, efetivamente, a gente movimentar a sociedade para fazer diferente e trazer coisas interessantes, culturar, né, falando culturalmente, falando dessa parte de estudo, tudo, que é, efetivamente, onde a gente pode ter grandes ganhos, tanto pessoais como da sociedade como um todo. Gente, fantástico, foi muito bom, Ayrton, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, pela sua contribuição aqui para o grupo, agradecemos todos os participantes que ficaram com a gente até o final, todos que participaram, tiveram que sair um pouquinho antes, um abraço para todos e até semana que vem. Ah, então, até semana. Tchau, tchau.